Destaque internacional, um ataque a petroleiro eleva a tensão entre Estados Unidos e Irã. Reportagem de Mariana Janjácomo. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que os Estados Unidos têm certeza de que o Irã foi o responsável pelos ataques a navios petroleiros no Golfo de Oman nesta semana. Já o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamed Javad Zarif, publicou no Twitter que o adjetivo suspeito não é suficiente nem para começar a descrever o que aconteceu. Javad Zarif lembrou que um dos ataques foi a um navio de propriedade japonesa e aconteceu em meio a uma visita do primeiro-ministro japonês ao Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã. O ataque aos navios aconteceu na quinta-feira pela manhã. Equipes de buscas do Irã resgataram dezenas de tripulantes. Os navios passavam pelo Estreito de Omuz, que fica perto do Golfo de Oman e é uma rota importantíssima para o transporte de petróleo. Uma quantidade equivalente a cerca de 30% de todo o petróleo bruto marítimo do mundo passa por lá. Por isso, qualquer acontecimento na região, é claro, interfere nos preços do petróleo, que já dispararam. Vale lembrar que em maio, quatro petroleiros foram danificados por minas nas águas dos Emirados Árabes Unidos. À época, os Estados Unidos chegaram a acusar o Irã pelos ataques, mas Teheran negou a acusação. As relações entre Estados Unidos e Irã estão cada vez mais tensas, já que os Estados Unidos voltaram a impor sanções ao Irã e, no ano passado, saíram do acordo nuclear. À época, o presidente iraniano Hassan Rouhani chegou a dizer que o Irã poderia suspender o comércio pelo Estreito de Omuz. Obrigado por assistir. Obrigado.